Não passado para trás Passei de um coelho, um galinho, um sedutório Alguém que faz tudo por amor Alguém que se preocupa com a sua flor Por se tanto tempo juntos ainda Contam as chances de incerteza Esse ciúma que dá pra todos nós Olha pra mim E me indivis Se alguma vez eu te deixei faltar, amor Incóstate a mim E escuta o ser errado no coração Quando mostras a mim Será que o problema nunca foi um amor? Não sei o tempo que ele pode durar Porque depois o sonho sobre a dor No que eu tenho, não sei o que eu confiar Mas tenho tanto medo de me magoar E depois o sonho arrancou Depois de tanto tempo juntos ainda Continuo com essas incertezas Esse ciúma que dá pra todos nós E me indivis E me indivis O que você quer ser feliz? Se eu não te posso confiar Podem, podem sim Podem, podem sim Podem, pode sim Olha pra mim e me diz Se dessa vez eu posso confiar Eu não gosto até o meu